Alô? E aí? Beleza? Beleza. Vente o jogo. E você? Também. Tô vendo o jogo aqui. Ah, sim. Claro. Quem tá aí? Ei, Sins! Atende o telefone. Alô? O Zé! O Zé! O Zé! O Zé! Ei, cadê Duke? Dudu! Duke! Alô? O Zé! O Zé! Peraí... Alô? O Zé! O Zé! O Zé! O Zé! Bom, então tá. Assiste o jogo então, maluco Tá todo mundo chapado aqui